Fala rapaziada, tudo forte, Felipe aqui falando, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações, porque assim você vai também ajudando a crescer aqui no YouTube e também me motivando a trazer cada vez mais conteúdos no mercado de criptomoedas, ok? Bom, hoje nós vamos falar de uma operação que eu fiz aqui na Corte, ok? Mandei até lá no meu grupo VIP, lá no canal Telegram, lá para os alunos. Uma possível entrada de short aqui no Mercados Futuros da Binance, né? Mandei na Corte. Uma entrada linda, linda, linda. Passou um pouquinho de calor, mas foi muito bonito, tá? Vou mostrar aqui para vocês a entrada. O que consistiu a entrada? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, mandei em uma região, né? Um short. Mandei um short em 0.2645, com stop em 0.2684. Vou explicar o porquê da entrada, tá? Deixa eu pegar aqui a Corte, tá? Vamos pegar aqui a Corte. Foi lindo, 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 hein? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui o porquê da entrada. Bom, claramente o preço estava em uma tendência de baixa, então quando você está em uma tendência de baixa, você procura vender, encontrar topos duplos a favor da tendência, tá? Conseguiu enxergar um M, é topo duplo, tá? São padrões de reversão de tendência. E quando você está em uma tendência de alta, você procura o contrário. Fundos duplos a favor da perna anterior de alta, né? Conseguiu enxergar um W, é fundo duplo, tá? Mas vamos lá. O porquê que deu uma entrada aqui, exatamente nessa região aqui, ó. Mandei uma venda exatamente nessa região aqui. Só que a gente passou um pouquinho de calor. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Como eu tenho uma perna de baixo, quando eu tenho um movimento de impulsão, qualquer perna, seja de alta ou de baixo, o ideal é a gente sempre esperar 50% do movimento anterior. Como nós estávamos em uma tendência de baixa, né? O ideal, eu estava esperando o preço iria retrair pelo menos até a VWAP, tá? A VWAP, para quem não sabe, é o preço médio ponderado pelo volume. O que isso significa? É o preço médio da galera, diferente de uma média móvel. Então, é onde que o pessoal está executando o lucro ou venda, né? Então, como o preço, ele tinha rompido a VWAP, o que eu pensei? Cara, vai fazer um pullback na VWAP e vai pelo menos visitar o preço de abertura, que seria esse fundo. Queria esse movimento aqui. Porém, o que ela fez? Ela visitou um topinho aqui anterior, que seria essa resistência aqui. Que no meu caso aqui já é automático, né? Mas ela fez um padrão que eu gosto bastante de operar, que é o ED, tá? Uma, duas, três puxadas, o preço ele tende a reverter. Uma ED ascendente a favor dessa perna anterior de venda. Então, o que eu mandei? Uma venda aqui. Olha para vocês, mandei uma venda aqui para o pessoal lá, né? Que era R$2,2642. E joguei o stop aonde? Fora da caixinha, que seria aqui, em cima desse pavio. Cara, o preço ele foi lá, quase estopou a gente, ó. Foi exatamente nessa região, ó. 0,2640. Tá? Ó, não foi estopado. Passou um calorzinho, mas depois derreteu lindamente aí. Praticamente aí 7, 8%. Então, foi um trade muito, muito, muito bonito mesmo, tá? Foi um trade muito bonito. Tanto que você está numa tendência de baixo, pra gente faz o quê? Ele anda em zigue-zague, tá? Topos e fundos descendentes, ó. Esse topo é menor do que o anterior. Esse fundo é mais baixo do que esse. Esse topo é menor do que o anterior. Então, o que ele tende a fazer? Um fundo mais baixo do que o anterior. Estrutura de baixo. A teoria de Dow. Topos e fundos descendentes. Então, o que manda comprar ou vender é o contexto do mercado. Se você domina a teoria de Dow, você vai conseguir interpretar pra onde o mercado ele vai. Porque ele só tem três tendências. É a tendência de alta ou de baixa, com o mercado estar em lateralidade. Então, quando a gente está operando, a gente quer um gráfico direcional, que está com tendência. Não importa se a tendência é de alta ou de baixa. Você vai operar a favor do fluxo, a favor do movimento. Por quê? Porque a tendência, ela é sua amiga, tá? Simples assim. E lembre-se, tá? Sempre quando você operar, pega pelo menos 50% da perna anterior, tá? 50% da perna anterior, 50% da perna anterior. Então, o stop, o stop sempre tem que esconder o stop. Um bom trade system, ou seja, um bom operacional, não é aquele que sempre acerta. É aquele que evita bons stops. Mesmo que pra isso ele fique de fora de algumas operações. Entendeu? Stop não é normal, galera. Você tem que saber posicionar muito bem o seu stop. Então, o stop é como se fosse o seu colete de salva-vidas, tá? Então, você tem que esconder o máximo possível. É claro, você não pode aceitar um stop muito caro, né? Então, é um stop bem curto, ó. É um stop de 1,5. Então, no máximo que eu aceito é um stop de 1,5. Passou disso, já está fugindo do gerenciamento, né? Então, normalmente, o que a gente busca? 2 para 1, tá? Se o meu stop é 1,5%, o dobro de 1,5% quanto que é? 3%, tá? E o ideal, olha que interessante também, que é o preço de abertura do dia anterior. O preço, ele cragou exatamente no preço de abertura, tá? Então, foi um trade maravilhoso. E o detalhe, né? Todas as médias, né? Elas estão apontadas para a mesma direção, beleza? Bom, aproveita para me seguir. Se você quer entrar no meu grupo VIP, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? E também lá no meu grupo FLETE, eu mando também algumas entradas, tá? Mando algumas análises, seja para a DIN TRADE ou para a SWING TRADE também. Mando ali aqui, ali, uns gatilhos de entrada. Aqui no grupo VIP eu dou mais atenção para os alunos. Operações ao vivo, mando análise para DIN TRADE, SWING TRADE. Explico ali os gatilhos de entrada, o porquê da entrada, os melhores padrões, né? Os melhores indicadores também. Então, deixe o seu like, compartilhe, comente. Se você tem uma dúvida, deixe aqui nos comentários. Tamo junto. E um forte abraço. Bons estudos. Target on my back, lone survivor.